Por exemplo, tem dois MC bom dentro do estúdio e tipo assim, ele não ficou só vendo você escrever. Ele falou assim, mano, e se você colocar essa rima? Aí você fala, caralho, vai ficar melhor. É, mano. Ajuda pra caralho ter dois mano pensando, né? Exatamente. E eu e o Dudu, nós temos essa química desde moleque de fazer música junto, tá ligado? Tipo, nós temos duas mixtapes junto e tipo assim, ele tem uma música chamada Monstro que também explodiu pra caralho, tá ligado? Tipo assim, vamos dizer, eu lancei Chega de Fala de Ice e ele lançou Monstro na época, tipo isso. Sim. E no dia da criação do Monstro eu também tava no estúdio com ele dentro do estúdio, tá ligado? E a mesma fita, tipo assim, nós dando ideia um pro outro, sabendo que eu não vou estar no projeto ou que ele não vai estar no meu, é um bagulho de irmão mesmo, tá ligado? Mas é o progresso dos dois, né? O progresso dos dois, exatamente, mano. Vocês se conheceram por causa das batalhas? Foi, mano, foi. Você acredita, mano? O Dudu viado. Deixa eu pensar aqui. E, mano, eu conheci esse maluco, acho que nós rimávamos em grupo de WhatsApp, mano, tá ligado? Nós fazíamos umas rimas no WhatsApp, assim, tá ligado? E aí, acho que, não lembro se o Dudu, mano, tava no bagulho, mas tipo assim, eu lembro que eu conheci ele no WhatsApp pelo celular e nós falou, assim, começou a trocar ideia e, mano, não sei porquê, mano, mas desde o começo ele, mano, e pá, que nós é irmão, que nós é irmão, vamos se trombar, vamos se trombar, mano, pode pá, vamos se trombar. Aí teve uma batalha lá em BH, Nacional, acho que em 2016, cuzão. Todo mundo da cena tava lá, que você imaginava as batalhas, tava lá, porque Nacional juntava o Brasil inteiro lá em BH, tá ligado? Aí nós na Batalha da Castela, eu pequenininho, ele pequenininho, o Tiago pequenininho, BMO menor que nós quatro, 1 e 10 de outubro, viado. Nós se conheceu, começou a fazer umas rimas na roda e nós falou, tá, porra, viado, nós manja mesmo do bagulho, parceiro, porque chegávamos os marmanjos de, sei lá, 25 anos de idade rimar com nós e nós esculachávamos os caras, tá ligado? Aí os caras, mano, tá, porra, vocês levam a jeito pro bagulho. E desde ali, falando do Dudu, que nós tava falando, nós tá até, junto até hoje, pode pá, 2016, nós conhecemos.